Esse serviço de agendamento de emissão de passaporte que é feito pela Polícia Federal pela internet ficou uma semana fora do ar devido a uma tentativa de invasão hacker. A Polícia Federal fez uma atualização do sistema e a rede foi reestabelecida. Desde ontem o sistema já funciona normalmente. E quem precisa tirar ou renovar o passaporte pode entrar no site da Polícia Federal, clicar no ícone passaporte e preencher um formulário, escolher a data e o horário para o atendimento presencial. Mas atenção, não é recomendado vir diretamente aqui até a Delegacia da Polícia Federal porque esse serviço é feito com um agendamento online.